Quer aprender matemática para o concurso do MP São Paulo, mas não sabe por onde começar? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática Pra Passar e o famoso método MPP. Energia lá em cima. Nesse vídeo de hoje, tá aqui. Trago pra vocês uma super dica de razão e proporção para o concurso do MP São Paulo. Repete aí na sua casa. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Vou chegar pertinho aí. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a nossa super dica MPP, vamos trocar uma ideia. Na descrição do vídeo, pessoal, aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, colocamos a nossa lista VIP MPP. Exatamente isso. Por que tem esse nome, né? O nome já é bem sugestivo, lista VIP. Pessoal, entrando pra nossa lista VIP, você vai receber no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos, todas as segundas e quintas. E além disso, você vai participar da nossa pré-venda antecipada para o concurso do MP São Paulo. Exatamente isso, né? Marcão, o que vai rolar nessa pré-venda antecipada? É um desconto. Pronto, falei. Um desconto. Não é isso que você queria? Então, vamos lançar esse curso na primeira semana de julho. Vamos fazer o lançamento desse curso. Já tá muito próximo aí da gente lançar o curso. É só você acompanhar nas nossas redes sociais. Beleza? E vai rolar uma pré-venda antecipada pra galera da lista VIP. Então, você só será contemplado se você estiver na lista VIP. Marcão, vai rolar um desconto? Sim. Pronto, falei. Vai rolar um desconto pra galera da lista VIP. E claro, né? Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. E agora, pessoal, sem mais delongas, vamos dar início à nossa super dica MPP. Não é isso? Vamos lá. Tá aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. E agora, pessoal, é de verdade. Bola rolando no Maracanã. Caneta e papel na mão. Vamos lá. Tá aqui a questãozinha. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a marcação. Marca texto. E vamos lá. Simbora. Contando-se... Ó, já começou a brincadeira. O estoque de certa camiseta. Constatou-se que para cada cinco unidades do tamanho M havia quatro unidades do tamanho P. sendo que no total olha que lindo havia 35 unidades a mais de M do que P. Lindão. Vamos lá. Olha o comando. Qual é a pergunta? O número total dessas camisetas de tamanho P no estoque nesse momento é igual. Pessoal, questãozinha muito batida da Munez. Questãozinha de razão e proporção. Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Questão de razão e proporção. Coloca o K que vem a solução. Pessoal, escreve aí no bate-papo. Vamos lá. Uma hora você vai aprender isso daí. Questão de razão e proporção. Vou até voltar. Vou até voltar na parada. Questão de razão e proporção. Coloca o K que vem a solução. Esse é o método do MPP. É o método que vai mudar a história da sua vida. Vamos arrebentar nessa provinha do MP São Paulo. Com certeza vamos mudar o jogo. Show de bola? Voltando aqui para a questão. Vamos lá. Como é que a gente vai aplicar esse macete? Vamos lá. Quando ele fala aqui pessoal, pega a visão. Vamos lá. Para cada cinco unidades do tamanho P havia quatro unidades perdão deixa eu apagar aqui falei besteira para quatro para cada cinco deixa eu apagar aqui deixa eu marcar de novo é o inimigo agindo aqui na nossa aula. Vamos lá. deixa eu marcar aqui de novo vamos lá. Agora voltando aqui rebobinou inimigo agiu aqui e não tinha o marcão. Vamos lá. Para cada aqui para cada cinco unidades do tamanho M havia quatro unidades do tamanho P do tamanho quatro unidades do tamanho P em outras palavras o que ele está falando para a gente que a razão de M para P é cinco sobre quatro está aqui M está para P assim assim como cinco está para quanto para quatro é isso que ele está falando na questão para a gente que a razão de M para P é cinco quartos é isso que ele está falando para a gente e vamos lá sendo no total havia trinta e cinco unidades a mais de M do que P sempre que ele falar a mais esse a mais é sinônimo de diferença tá legal então a diferença de M para P é igual a quanto trinta e cinco sempre que ele falar que tem a mais esse a mais é sinônimo de diferença então pessoal aplicando aqui o macetezinho do K o Nesp sempre vai rolar a regra do K né então questão de razão e proporção coloca o K que vem a solução vamos lá M M é igual a quanto tá aqui ó M é igual a cinco K o P Marcão o P é igual a quanto só olha aqui P é igual a quatro K aí eu vou substituir M cinco K menos o P quatro K e isso tem que dar quanto trinta e cinco lindão tá tudo lindo coloca aí no bate-papo cinco menos quatro vai dar um né vai dar o que um K então K vale trinta e cinco perfeito se eu achei se eu achei o K eu encontrei tudo o que que ele tá perguntando pra gente tá aqui ó o número total de camisas do tamanho P não é isso? tamanho P vou colocar aqui o marcador tamanho P quantas camisas nós temos? quatro K tranquilão tranquilão na nave zero trauma tá aqui ó P é igual a quatro K substituindo quatro vezes trinta e cinco vai dar cento e quarenta né? tudo lindo né? vou colocar aqui ó tudo lindo mais uma questãozinha da prova do MP pro saco gabarito letra A D aprovado no concurso do MP São Paulo deixa eu voltar aqui agora pessoal vamos lá vamos trocar uma ideia pessoal essa foi mais uma questãozinha da prova né? cada né? agora vai ser uma constante aqui né? vai acompanhando a gente aí inscreva-se em nosso canal porque que eu falo pra você né? sempre inscreva-se em nosso canal pessoal você estando inscrito no nosso canal sempre que rolar uma publicação vai chegar o vídeo pra você claro tem que ativar as notificações né? que é o famoso sininho então inscreva-se em nosso canal porque diariamente né? pode ter certeza diariamente pelo menos uma dica vai rolar pra esse concurso do MP São Paulo estamos empenhados numa corrente muito positiva né? temos a certeza que vamos aprovar muitos alunos Marcão quero estudar com vocês quando é que vocês vão lançar o curso essa semana na primeira semana de julho deixa eu até olhar aqui rapidinho quando é que vai rolar isso pessoal deixa eu ver aqui one minute que eu vou falar já pra vocês a data porque já lançaram aqui no nosso cronograma nossa equipe deixa eu anotar aqui bonitinho pra você porque já tem a data desse aulão né? hoje é domingão e você já tá aí ó tá aqui ó dia 3 do 7 tá legal? dia 3 do 7 é isso aí dia 3 do 7 às 20 horas é o grande dia pessoal anota aí na sua agenda 3 do 7 quando é que é 3 do 7? nem eu sei vou olhar aqui ó 3 do 7 temos um encontro marcado 3 do 7 é quarta-feira então quarta-feira vai rolar o aulão de lançamento do curso só que na véspera desse aulão vai rolar uma pré-venda antecipada e somente a galera da lista VIP será contemplada com o descontinho então pessoal não deixe de entrar pra lista VIP não dá mole porque o desconto da pré-venda antecipada é somente pra galera da lista VIP tá tudo aqui ó você vai olhar lista VIP aí vai ter um link do lado né é só você clicar naquele link que você vai entrar já é automático você bota lá o seu e-mail e você já entra pra lista VIP MPP Marcon como é que vai chegar né essa pré-venda pra gente vai chegar no seu e-mail você tem que estar atento sempre ao seu e-mail caixa de entrada e caixa de spam então você que tá interessado nesse concurso não deixe de entrar pra lista VIP coloquei também aqui a análise do edital que é o vídeo é só você clicar que você também terá acesso a análise do edital tudo lindo? pessoal então é isso aí vou ficando por aqui peço de coração que você deixe aí o seu likezinho o seu gostei do vídeo e cara enche aí de comentários esse vídeo né com sugestões pô Marcão vou fazer esse concurso pô eu quero tô perdidão em áreas e perímetros pô Marcão não sei nada de regras de três cintos dá essa moral pra gente cara coloque aí os comentários e vamos juntos nessa corrente do bem dia 3 do 7 é o grande dia é o grande dia faremos o aulão de lançamento do nosso curso beleza então deixa anotadinho aí e simbora pessoal um forte abraço e matemática o que? pra passar valeu pessoal e aí